Agora eu tô gostando de ver. Tudo baixando, os preços são realmente caindo. Olha, a situação não tá boa pra você, não tá boa pra mim, mas pra eles também não tá boa não, viu? Tá todo mundo já assim e os preços estão lá embaixo. Agora você compra. Gente, a COS é uma loja que tá de parabéns. Eles baixaram mesmo. É uma loja fábrica, eles que fabricam, tem preço de fábrica e agora estão detonando. Quer comprar uma boa mercadoria com preço de nada? Aproveita, porque aqui tem, quer ver? Soft tem vários modelos diferentes. Tem com golinha alta e zíper, tem com botãozinho, como é o caso desse daqui. Tem outras cores em todos os modelos e tem também com capuz, como é o caso desse daqui. Qualquer soft, 18 reais, não tá bom? Cacharel em lã acrílica, olha quantas cores. É uma peça fundamental em qualquer guarda-roupa. Tá custando 8 reais e 90 centavos, não é nada. Essas aqui são umas jaquetinhas em soft e super gostosinhas, né? Quentinhas e, ó, barriguinha de fora pra você que gosta. Tá custando 13 reais, tem várias cores. Ela não é tão barriguinha de fora, é mais compridinha, fica assim, na altura do cos da calça. Aqui tem umas peças que estão imperdíveis. Cacharel em punho, tem várias cores diferentes. Tem blusinha como essa daqui, curtinha, de manga longa e igual, ela vem várias cores diferentes. E tem as teladinhas também em várias cores diferentes, inclusive estampada. Além de cóton com golinha alta e zíper. Qualquer peça, você vai pagar 3,50. Se você levar 3, tcharararam, ó, levou 3, pagou 10 reais, que não é nada, gente. 3 caixar reais por 10 reais é dado. E aqui tem listadas, tanto as blusinhas quanto as saias. Qualquer peça, 7 reais e 50 centavos. Uma saia super compridona, estica bem, quer dizer, um produto legal. Aproveita, é só até outro sábado, neste domingo, de 9h30 até às 6h da tarde, Voluntários da Pátria 2182, Loja 11, em Santana, acima de 20 reais. Isso aqui é para o dia 8, 290-4121, é o telefone da COS. Então, vamos lá.